Olha como está Não fui eu, gente Não fui eu É, não fui eu Olha só Tá úmido assim Porque choveu muito esses dias Então a parede sempre fica úmida Olha isso Isso daqui esconde Estava procurando essa pedrinha Achei ela, mamãe Achei essa pedrinha Tá bom Então agora eu vou mostrar pra vocês Eu arrumando Um vídeo diferente hoje A Jennifer Limpando O quarto dela E eu vou deixar aqui gravando Pra vocês verem Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.